Mais séries da menina abandonada, então vamos assistir. Tá me dando fome, tenta achar um metrô pra eu ir, porque tá me dando fome, quero ir pra aquela casa lá, eu vou esperar e aguardar o metrô chegar, nossa, de tanto que aquele metrô ia demorar, essa rua tá muito calor, de tanto sol, tá me dando até fome. Eu sou motorista, pra onde você quer, menina? Pra, 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 pra o bairro, por favor. Tá bom, pode, pode subir aí, tá bom, obrigado. Ah, eu sou a menina, acabei de sentar aqui no ônibus, nossa, mas o motorista tá demorando muito pra sair, nossa, acabei de sentar aqui, quer subir, eu vou sentar lá atrás, por enquanto é minha melhor escolha. Minha melhor escolha, você tá aqui atrás, ele não vai? Espero que o motorista ande rápido. Ah, eu sou o motorista, agora deixa eu levar a menina lá, dá uma vontade de dar uma mijada aqui, agora eu vou dirigir o ônibus pra até o bairro. Vamos lá, menina, bora, motorista, bora, seu motorista, vamos rápido. Para os bairros, por favor. Eu sei, menina, deixa eu dirigir meu ônibus aqui em paz, deixa eu dirigir em paz. Caraca, eu sou a menina, o motorista, ele tá, acho que esse ônibus é errado. Motorista, para! Que que foi, menina? Esse ônibus deve ser errado, ajuda! Não, menina, esse ônibus aqui passa nos bairros, ele tá me trolando, esse ônibus aqui é errado, ele não passa, eu peguei o ônibus errado. Como assim? Eu peguei o ônibus errado. Eu sou motorista, cala a boca, menina, você não pode, eu não posso nem dirigir meu ônibus em paz. Se você continuar gritando, eu vou te, eu vou te botar pra fora do ônibus. Eu sou motorista, que feio dor que tá dentro do meu ônibus. Eu sou motorista, que feio dor, cara. É você, ô menina, podre, sou menina, pobre. É você que tá fedendo dentro do meu ônibus, você é uma mendia, você. Vai, vai, eu tô, eu tô buzinando, vai, desce, 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 desce. Desce, eu sou motorista, desce, 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 desce. Poxa, poxa motorista, eu sou um menino, só queria uma carona. Ah, quer saber? Vai embora. Ah, tá bom. Vai embora. Eu sou motorista, você tá achando que eu vou, eu sou motorista, sério? Eu sou motorista, deixa eu, deixa eu mandar uma mensagem. Olá pai, que é o avô do meu filho, oi. Deixa eu te falar um negócio, eu, eu fui, eu tô dirigindo o meu ônibus aqui, pra carregar passageiro. E eu carreguei uma menina pobre, uma mendiga, ela entrou dentro do meu ônibus, chega o meu ônibus, ainda fedeu. Ficou fedendo o meu ônibus. Tá bom, pode ir, motorista. Aqui, aqui está minha casa. Eu sou menina, não acredito, aqui está minha casa. As luzes voltaram, não acredito, agora eu vou ter casa nova. Agora eu vou ter uma casa nova As luzes voltaram Agora essa roupa rasgada Eu vou jogar no lixo rápido Que o lixeiro já está vindo Vou jogar no lixo Jogar no lixo Eu sou lixeiro, cheguei Deixa eu tacar o lixo aqui Deixa eu tacar lixo aqui Deixa eu tacar Valeu!